Ai, tenho que ser a chorar, tão querida! Olá! Costumas ver a paixão? Gostas? Ah, é tão querida, é tão grossíssima! E gostas de me ver lá no Zoom Marino? Com os golfinhos? Olha, os teus pais levam aqui um autógrafo para ti. Está bem? Ai, tão querida, tão grossíssima! Já me pudeste a chorar! Tipo, és-me a chorar de emoção! Muito querida! Olha, estás com o juízo ou não? Estás, estás a votar com o juízo, está bem! Os pais já vão ter contigo e levam a sua foto! Sim, ela está num jantar de anos, de uma amiga! Estás a um jantar com as tuas amigas? Com 11 anos! É, nós sabemos, nós sabemos o que é sério! Ah é? Também há? A sério? Tens 11 anos também? Nós vamos só pagar os 15 ou depois! Ache o pai! Estás a chorar imenso! Estás a chorar imenso! Olha, minha querida, um grande beijinho! Um dia nós vamos nos conhecer, está bem? Ai, estás a chorar imenso, está querida! Beijinho, beijinho, beijinho! Bom jantar, beijinho! Vou passar ao pai, beijinho! Ai, está a chorar imenso! Estás a chorar imenso! Estás a chorar imenso! Estás a chorar imenso! Olha, acalma-te! Nós cruzamos a mim! Acalma-te! Estás a chorar imenso! Está bem? Está tudo bem? Nós estamos aqui na Ribeira e já vamos para aí, está bem? Pronto, nós estou aí às nove e meia Jana, umas dez menos vinte, dez menos um quarto aí, está bem? Ok, então até já. Bem, e as amigas, olá todos os caridos. Ai, sou querida! Obrigado, desculpe o encontro.